O IPAAM decidiu autuar e multar o exército em 40 mil reais por responsabilidade na morte da onça Juma. O Instituto de Proteção Ambiental concluiu o relatório técnico e decidiu aplicar cinco multas. Uma delas por usar uma espécie silvestre sem autorização do órgão ambiental. As multas estão baseadas na lei de crimes ambientais. O relatório técnico do IPAAM vai ser enviado ao Ministério Público Federal. O dinheiro das multas será destinado ao Fundo Estadual de Meio Ambiente. E a mudança nos dias e horários de visitações aos museus da capital tem afetado o setor de turismo. 23 museus de Manaus fazem parte do Instituto Brasileiro de Museus. Cada um ajuda a contar um pouquinho da história do Amazonas e do povo caboclo. O Teatro Amazonas é um deles. Inaugurado há 120 anos, é um legado do período da borracha. A riqueza de seus detalhes chama a atenção de turistas até hoje. Por isso, é o maior cartão postal de Manaus. Muito bonito, muito bem organizado, bem conservado. Adoramos. O que muita gente não sabe é que em quase todos os espaços as visitações são gratuitas. Mas desde maio, por causa da crise econômica, os dias e horários das visitas sofreram alterações. Houve várias reuniões de todos os espaços reunidos porque é muito complexo. Ela é muito grande, tem muitos espaços, muitos horários diferentes. E a gente foi se adequando até chegar nesse patamar de cinco ou seis horários diferentes para determinadas instituições que fazem o curso da Secretaria de Cultura. Agora ficou assim. O Centro Cultural dos Povos da Amazônia fica aberto de segunda a sexta-feira, das oito às quatorze. O Centro Cultural Palácio Rio Negro e Usina Chaminé, de terça a sexta-feira, das oito às quatorze. E aos sábados, das nove às treze horas. O Centro Cultural Palácio da Justiça, de terça a sexta-feira, das oito às quatorze. E domingo, das nove às treze horas. E a Galeria do Largo, de terça a domingo, das treze às dezenove horas. Já o Teatro Amazonas fica aberto de terça a sábado, das nove às dezessete horas. E a medida afetou o turismo. É que os pacotes de passeio geralmente são comprados com antecedência. E com a mudança, alguns turistas acabam prejudicados. É uma perda muito grande, não só para os guias e para os turistas, mas para a hotelaria, para todo o trade que depende do turismo. Este guia passou por uma situação delicada. Ele estava acompanhando um grupo de estudantes da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, que tinham fechado o pacote meses antes da viagem. Mas ao chegar aqui, não conseguiram conhecer o Teatro Amazonas. Era o highlight, como fala em inglês, da visita dele ao Amazonas. E isso foi muito triste para os estudantes que ficaram o ano todinho para chegar aqui e ter aquela celebração de ter visitado o ponto mais importante de Manaus. Infelizmente, não viram. As agências de viagens também sentiram impacto. A gente procura sempre estar sabendo dessas programações, dessas alterações de programação e passarmos para os clientes com antecedência, para que quando ele chega aqui, ele saiba das mudanças e das alterações, para que ele não se sinta lesado. E o número de adolescentes apreendidos aqui na capital aumentou. Nos cinco primeiros meses deste ano, o acréscimo foi de 16%. Muitos foram apreendidos por envolvimento com roubos, tráfico de drogas, homicídios e latrocínios. Quem são esses adolescentes? Será que eles se arrependem? Você se arrepende ou não? Ah, não. Nem do tráfico, nem nada? Não. Por trás de uma vida errada, o envolvimento cada vez mais cedo com as drogas. Este menor experimentou aos oito anos. Foi esse, eu vi os caras fumando, hein? Pegar, fui testar, até, hein? Fui fumar. Esses são adolescentes acusados de cometer atos considerados graves. Eles foram apreendidos e agora cumprem medidas socioeducativas. Aqui em Manaus existem cinco unidades socioeducativas. São para esses locais que os adolescentes que cometem atos infracionais são levados. Este aqui é o Centro Socioeducativo Senador Raimundo Parente. Fica na Cidade Nova, zona norte aqui da capital. E atualmente tem 14 jovens internados. O objetivo é tentar reinseri-los na sociedade, de onde foram tirados por representarem um risco à segurança das pessoas. A unidade de gente atende os adolescentes de 12 a 16 anos incompleto, né? Onde tem a medida deles que é expedida pelo juiz. Mas por que tão cedo esses jovens venderam a infância e a juventude para viver uma vida sem regras? Descontrole familiar associado à pobreza, a questão do recrutamento dessa mão de obra para o dinheiro fácil no mundo do crime organizado, e aqui desponta com destaque a questão das drogas, para mim são fatores absolutamente fundamentais. A polícia prendeu o acusado de matar um administrador no fim do mês passado. Quatro adolescentes também são envolvidos, três deles já foram apreendidos. Pois é, e casos desse tipo estão mais comuns. Segundo a delegacia especializada em apuração de atos infracionais, no ano passado aqui foram registrados 2.664 menores infratores. Neste ano, de janeiro a junho, o número chegou a 1.434. Se nós fizermos um comparativo do primeiro semestre deste ano em relação ao de 2015, há um acréscimo de 102 menores infratores. O aumento nos primeiros cinco meses do ano chegou a 16% e muitos jovens são reincidentes. Acompanhamento existe, agora será que o acompanhamento está surtindo efeito? Se não está surtindo efeito, a gente tem que tomar algumas medidas para evitar que esse adolescente volte novamente para a delegacia e fique nesse ciclo vicioso. Muitas vezes não tem acesso a uma alimentação adequada, não tem acesso a emprego, a família está numa situação vulnerável, e a gente sabe que hoje os benefícios de transferência de renda nem sempre são suficientes para sanar aquela problemática. Este adolescente que já cumpriu medidas socioeducativas por roubo assassinou o próprio primo. O motivo? Depois que a vítima mexeu com a namorada dele. Tinha uma faca em cima da casa da minha tia, eu já tinha pego aquela faca. Aí eu peguei, foi na hora que eu corri atrás dele, ele correu, aí eu esfaquei ele. Já este jovem matou durante um assalto. Aí do nada eu matou disso, eu atirei nele, aí eu peguei a moto dele e saí fora, nem sabia que eu tinha matado ele. Apareceu no jornal que ele tinha morrido, aí foi o primeiro crime. Apesar da gravidade dos atos infracionais, quando esses jovens saírem daqui, vão ter a oportunidade de voltar à sociedade, sem nunca terem sido sequer condenados pela justiça. Uma chance de esquecer o passado e escrever uma nova história. Aqui a gente ganha certificado de informática, certificado de curso de embalagem. Eu espero isso para a minha vida, eu quero isso para mim. Já decidi, dá alegria à minha família. Jornal em Tempo volta amanhã às 18h15. Boa noite. Jornal em Tempo volta amanhã às 18h15. Boa noite.